Há quase 100 anos, nós estabelecemos um compromisso. Promover o desenvolvimento do país. E nos transformamos dia a dia. Superando desafios. Gerando resultados duradouros. Contribuindo para melhorar a vida das pessoas. Hoje, nós nos orgulhamos do nosso passado e temos confiança no futuro. Porque o futuro não é um desconhecido para nós. O futuro é o nosso território. É onde a coragem de empreender e de inovar dos nossos pioneiros continua viva. Pelo nosso legado e pelas pessoas que estão conosco todos os dias, compartilhamos o nosso propósito com o mundo. E continuaremos construindo juntos essa história por muitos outros anos. Geração a geração. Dentro e fora da companhia. Hoje, amanhã e além. Votorantim. 100 anos. 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 Obrigado.